Elegia de verão. O sol é grande. Oh, coisas todas vãs, todas mudáveis, como esses mudáveis que hoje é mudáveis e já não rima com aves. O sol é grande. Zinem as cigarras em laranjeiras. Zinem as cigarras. Zino, zino, zino. Como se fossem as mesmas que eu ouvi, menino. Os verões de antigamente, quando o largo do buticário ainda poderia ser tombado. Carambolas ácidas, quentes de mormaço, água morna das águas, vermelhas de ferrugem, saibro cintilante. O sol é grande. Mas, oh, cigarras que zinis, não sois as mesmas que eu ouvi, menino. Sois outras. Não me interessais. Dê-me as cigarras que eu ouvi, menino.